Imagina fazer um filme que fosse custar tão caro que pra dar lucro ele teria que ser o terceiro ou quarto filme em maior número de vendas em bilheteria da história do cinema. Ousado, né? Foi exatamente o que aconteceu com o filme Avatar, O Caminho das Águas, ou seja, o segundo filme do Avatar. Quando eu vi essa informação do quanto que eles tinham investido no filme, eu fiquei instigada a ir ver ele ainda no cinema pra ajudar os produtores lá a baterem a sua meta. Mas quando eu assisti o filme, eu gostei tanto de algumas mensagens e alguns valores transmitidos ali que eu quis ir fazer esse vídeo pra discutir um pouquinho sobre eles. Vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá ver antes e depois você volta aqui. Perceba que muitos dos valores do filme falam sobre relacionamento ou sobre a melhor forma de se relacionar. O tema central do filme é a família, mais especificamente sobre o relacionamento da família Sully, que é quem a gente vê ali no filme. Mas a família Sully serve de metáfora pra você trazer essa ideia da família, esses valores que o filme prega, para a sua vida. Seja em uma família de sangue ou seja em uma família que você escolheu. Assim como acontece ali com o Sully. Nem todos os membros da família são de sangue. E aí, ramificando esse relacionamento da família, a gente vê o relacionamento com vários outros aspectos da vida. Por exemplo, o relacionamento com o ambiente. Isso se mostra muito forte no filme. O relacionamento dos personagens com Pandora. Por quê? Porque Pandora ali é um ente vivo. Entre as raízes das árvores existe uma comunicação elétrica que se demonstra ali como a comunicação dos nossos neurônios. Quando uma mensagem chega em uma raiz, ela passa por todas as outras raízes das outras árvores pra que Pandora inteira esteja informada do que tá acontecendo ali no ambiente. E os personagens às vezes se conectam com este ambiente, que é uma forma deles praticarem a espiritualidade deles. A gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso mais pra frente no vídeo. Nós vemos também um tipo de relacionamento que é fundamental. Que é o relacionamento consigo mesmo. E isso se ilustra muito fortemente através da personagem Kiri, que é a filha ali dos Sully. E ela se maravilha com o mundo, ao mesmo tempo que ela se questiona muito sobre a surreal identidade. E quando ela começa a se fazer perguntas sobre quem ela é, da onde ela veio, quem é o pai dela, que quem é o pai dela é uma interpretação de da onde ela veio. Ela não quer saber só quem que é o homem, ela quer saber o que que fez ela, o que que construiu ela. Ela quer saber o que que a grande mãe quer dela. Essas são perguntas que ela faz no filme. E toda essa investigação é fundamental pra estabelecer o relacionamento dela com ela mesma. A guerra em si que acontece ali no filme, entre os homens, que eles chamam de homens do céu, que são os seres humanos, e os avatares, é um conflito de relacionamento. E esse conflito se inicia quando uma das partes coloca os seus próprios interesses acima do relacionamento com o outro grupo. Se você pensar na família, ela é um grupo de pessoas. E esse grupo, ele existe para proteger os seus próprios interesses e para manter a sua segurança. A família é como se fosse uma micro unidade de uma tribo. Uma tribo, ela é maior, ela tem mais pessoas, ela não é só componente de sangue. A família também não precisa ser só componente de sangue, mas a gente tem essa ideia normalmente por trás da família. A tribo, ela não tem essa ideia por trás dela, mas ela serve com o mesmo propósito da família, só que num ambiente maior. Que é o quê? É proteger a si e defender os seus próprios interesses. Os conflitos e os problemas aparecem quando esta defesa extrapola a unidade da família ou extrapola a unidade da tribo e passa por cima dos interesses de outra unidade de outra família ou de outra unidade de outra tribo. No caso do Jake, esse conflito começa na sua família, porque existe ali a vontade do corte de se vingar do Jake especificamente. E ele pode fazer isso através dos membros da família do Jake. E isso se extrapola para a tribo porque o Jake é o líder da sua tribo. Então as pessoas ao redor compram a sua briga. E aí quando ele pode ir de onde ele morava para defender aquelas pessoas e vai se esconder em outra tribo, quando o corte vai atrás dele, ele começa atacando os membros dessa tribo para ter respostas. Então nesse momento que ele ataca gratuitamente os membros da tribo que está escondendo o Jake, essa tribo acaba comprando a briga da unidade da família para a si. Então ali no filme é assim que o conflito se escala. É muito interessante essa forma que se apresenta de se relacionar com novas tribos no filme. Porque o corte é um personagem que desde o primeiro filme, quando ele quer alguma coisa de uma tribo nova, ele já chega agredindo, ele já chega atacando, ele já chega impondo a sua personalidade e as suas vontades. E o Jake, ele só quer paz, ele quer manter a sua família protegida, mas ele quer ficar em paz, ele quer ficar tranquilo. Por isso que ele sai da antiga tribo dele que está sendo atacada e vai para uma nova tribo. E quando ele chega nessa nova tribo, ali tem uma lição muito forte sobre como se relacionar com o novo. Sobre como se relacionar quando você está entrando em um novo ambiente. Por exemplo, se você está entrando em uma nova escola, se você está mudando de cidade. Ele fala para os filhos dele, vocês têm que se adequar às regras de quem a gente está aprendendo aqui. Essas são pessoas totalmente diferentes da gente. A gente não concorda com tudo que eles fazem, a gente não sabe fazer várias coisas que eles sabem fazer. A gente sabe fazer várias coisas que eles não sabem fazer, mas agora vocês vão ter que seguir a regra deles. O que deveria ser muito difícil para a família ali do Jake. Porque, imagina, ele era o líder, todo mundo ouvia eles, todo mundo da antiga tribo servia a eles. E aí, de repente, eles estão num lugar que ninguém escuta eles. As pessoas não querem fazer a coisa do jeito deles, que muitas vezes funcionava direito e muito bem e melhor do que outras pessoas faziam. E eles têm que ficar quietos e seguir a regra dos outros. Mas, se você quer se relacionar direito com um grupo novo, é isso que você tem que fazer. Você tem que sambar conforme a dança deles. Mesmo que você tenha que aprender essa dança do zero. E perceba que isso é uma forma de se relacionar totalmente diferente da do Corinth. Porque eles não se impõem, eles se colocam abaixo ali naquele primeiro momento. Ou, pelo menos, é o que o Jake tenta fazer que eles façam. Quando você está assistindo um filme, qualquer filme, que tenha um vilão e que tenha um mocinho escancarado, assim, que nem no filme do Avatar tem. Uma pergunta que você sempre tem que se fazer é a seguinte. Se eu visse esse mesmo filme, pela perspectiva do vilão, será que o bonzinho não se tornaria vilão também? O que que diferencia o Jake do Corinth? Porque o Corinth, ele se sentiu traído. Então, será que o Jake não seria realmente um traidor? Será que ele não é ruim, no final das contas? Em relação ao fato dele ter matado outras pessoas? Sim, talvez, mas na relação entre ele e o Quart, não, ele não é ruim. Por quê? Porque o que move o Quart são os sentimentos ruins que ele tem dentro dele. O Quart é movido a sentimentos negativos. Então, o que que faz ele ir atrás do Jake? O que que faz ele querer brigar? O que que faz ele querer matar? É a vontade de vingança, é a raiva, é a ganância, é o querer ter acima do que os outros têm, é o querer ter poder acima do que os outros podem com ele, é a arrogância, é se achar melhor do que os outros. No primeiro filme, ele sempre se refere à Pandora com raiva, ele tem um impulso agressivo, ele já tem uma defesa em relação àquele ambiente de eles são ruins e eu tenho que atacar, antes de conhecer. Além disso, ele tem um sentimento de ganância muito forte. E a ganância, ela é diferente da ambição, é muito importante entender isso. É bom ser ambicioso, é bom querer crescer na vida, é bom querer conquistar mais coisas. É ruim ser ganancioso, porque a ganância, ela é, eu quero ter mais do que o outro pra eu ser melhor do que o outro. Então, isso se torna uma visão muito materialista do mundo, porque ninguém é melhor por ter, as pessoas são melhores por ser. Ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa divertida, uma pessoa leve de estar junto, uma pessoa agradável. O povo do céu no filme, ele é estereotipado como quem quer ter, ter a todo custo. E o povo de Pandora apenas quer ser. E o Jake, ele é visto como uma pessoa pura ali, pelo povo de Pandora, porque a motivação dele é sempre através de sentimentos bons. Ele quer ir a favor dos sonhos dele, ele quer ir a favor da sua família. Quando ele luta com o Kort, ele não está lutando contra o Kort, ele está lutando a favor da sua família. Diferente do Kort, que está lutando contra ele. Então, a luta do Jake não é pra destruir algo, mas sim pra preservar algo. E é essa a diferença do povo do céu e de Pandora. O povo do céu quer destruir o povo de Pandora pra poder tirar os recursos dali. E o povo de Pandora está lutando pra preservar o seu ambiente, preservar o seu lar e preservar os seus costumes. Isso é muito significativo e a gente tem que refletir sobre isso. Por quê? Porque geralmente a gente tende a achar que a gente está certo, independente das nossas intenções serem boas ou ruins. E por isso, com frequência, a gente devia parar e se fazer essa pergunta. Será que as minhas condutas, as minhas ações, me mantêm no caráter que eu gostaria de ter? No caso do Kort, provavelmente ele não se faria essa pergunta, porque as ações dele são extremamente egoístas. E é isso que torna ele uma pessoa ruim. Ele quer o Noctanium, que é a matéria-prima que tem lá na Pandora, pra ele ficar rico, pra ele ficar poderoso, pra ele ser reconhecido, às custas de qualquer um ou qualquer coisa que surja na sua frente. Então não importa o que surja na sua frente, seja algo bom, seja algo ruim, seja um ser vivo, seja um ser inativo, ele vai passar por cima pra conseguir o que ele quer. Ele quer porque quer se vingar do Jake, porque ele não podia ter feito isso, de se encantar pelo mundo de Pandora com ele. Nossa, ele que é um cara tão poderoso, como é que o Jake pode ter feito isso com ele? Então ele transforma as coisas em pessoais. E ele acaba objetificando as pessoas por causa disso. Porque é isso, enquanto o Jake servia pra ajudar ele, ele gostava do Jake. A partir do momento que o Jake não vai mais ajudar ele, ele se torna descartável, como se ele fosse realmente um objeto. Ah, você vai me ajudar a cortar uma fruta? Beleza, eu vou te usar. Ah, não tem mais fio nessa faca? Então eu vou te jogar fora. O filme, ele trabalha com caricaturas exacerbadas, né? Tem o cara que é super bonzinho, tem o cara que é muito malvado, mas eu gosto disso, eu gosto dessa caricatura, porque isso às vezes ajuda o público a entender em que direção que ele precisa fazer uma mudança. Quando as coisas são mais ou menos claras, ah, ele é bom, mas ele é ruim. Às vezes não fica claro pro público aonde que a pessoa precisa mudar, aonde que ela precisa melhorar a sua vida. A antítese desse materialismo extremo que a gente vê no filme, desse materialismo que só pensa em coisas, em ter, em riquezas. E isso desempenha uma grande destruição. Aonde os materialistas passam é a espiritualidade. E é a conexão dos seres de Pandora ali com a própria Pandora, porque Pandora é um ser vivo. Quando os seres se conectam ali com Pandora, eles estão praticando a sua espiritualidade, eles recebem respostas, eles se sentem conectados consigo mesmos, eles entendem algumas coisas que antes eles não entendiam. E pra que todo esse entendimento aconteça, eles precisam respeitar Pandora. Quando algum personagem de Pandora está confuso, está perdido na vida, ele não sai tentando suprir esse buraco nele, comprando coisas. Ele pega a sua trancinha, vai lá em algum daqueles centros sagrados, e conecta a sua trancinha ali, pra ele se conectar com esse ser superior. E isso faz com que eles consigam se manter equilibrados emocionalmente, estáveis emocionalmente, mesmo com todos os altos e baixos, com toda a turbulência que eles passam em suas vidas. E se você olhar pra família do Jake Sully, eles passam por muitos conflitos. Eles passam por guerras, eles passam por perdas na sua família, o irmão deles morre no filme. Eles são perseguidos, eles precisam abandonar o seu próprio lar. E mesmo assim, mesmo eles ficando tristes, mesmo eles ficando super abalados, mesmo eles ficando super inseguros, mesmo eles sofrendo bullying, eles mantêm uma certa estabilidade emocional. Isso ali se deve a duas grandes coisas. A conexão que eles têm com a família, ao sentido de proteção e segurança que a família traz, e a conexão que eles têm com o mundo espiritual. Que ali é a conexão que eles têm com a natureza de Pandora, que metaforicamente representa a natureza de Deus ou a natureza do universo. E eu acredito que a gente pode praticar essa espiritualidade nas nossas vidas. Eu acredito em algo muito parecido sobre Deus. Eu acredito que Deus está em todas as coisas. Isso está escrito até na Bíblia, né? Deus está em todos os lugares e em todas as coisas. Então eu acredito sim que essa energia que a gente conhece e que circunda todos os bens materiais ao nosso redor, todo o ar que a gente respira, nela Deus está inserido. Então quando a gente está num momento de conflito, de dor emocional, não é sair comprando coisas que vai solucionar essa dor. Mas sim se conectar com essa energia, tentar ouvir uma resposta de algo maior, se acalmar quando você não tem essa resposta, sabendo que na hora certa as respostas vão vir, que às vezes você não tem a resposta por completo, porque ainda te falta um pedaço de informação, porque você ainda tem que aprender algo, porque o universo ainda tem coisas a te trazer. Então aí está mais uma vertente de relacionamento que o filme nos mostra, que é o seu relacionamento com o mundo espiritual, seja como você acredita nele. Se a gente reparar, a família do Jake Sully não é nada perfeita. Tem um filho que é rebelde, que está sempre arranjando encrenca, tem uma filha que não sabe direito de onde ela veio, está tentando descobrir isso, tem o filho que é responsável, mas é justamente aquele que morre. Mas mesmo com todas essas imperfeições, o propósito daquela família é se proteger e se manter unida. O que se mostra em várias frases que se repetem ao longo do filme. Por exemplo, os Sully ficam juntos ou, por exemplo, um pai protege a sua família. Uma das vantagens do ser humano como espécie é conviver em grupos. Tudo parece ser articulado na espécie humana para que a gente conviva mais e mais em grupos. Por exemplo, o tempo da nossa infância. O ser humano é uma das espécies que passa mais tempo na infância, dependendo de outras pessoas para sobreviver. Ou, por exemplo, a dor física que a gente sente quando alguém nos rejeita, quando alguém se afasta da gente. Ou, por exemplo, as especializações que surgiram com a evolução da nossa espécie, fazendo com que várias pessoas sejam especializadas em tarefas. E isso fez com que todas as outras pessoas dependam uma das outras. A gente não consegue mais sobreviver sozinho, porque muitas vezes a gente não é especializado em tarefas das quais a nossa sobrevivência depende. Então, nesse contexto, a família tem o propósito de trazer segurança e de trazer um bem-estar emocional. Claro que nem todas as famílias são saudáveis e funcionais, mas a gente tem que entender que é para isso que a família serve. E a partir do momento que ela cumpre com esse objetivo e ela consegue trazer segurança para os seus membros, isso é um precursor do crescimento destes membros e de conquistas destes membros, de alcançar objetivos, de conseguir se desenvolver. E quando membros de uma pequena unidade que se chama família conseguem se desenvolver a um grau alto, eles podem trazer esse tipo de desenvolvimento para a espécie humana, garantindo a sua sobrevivência como um todo. Puta que pariu, olha que lindo que isso é. Quando você se sente inseguro, quando você não está com essa segurança que a família poderia trazer, todos os recursos do seu corpo, eles vão servir para tentar solucionar esse problema na sua vida. Porque você pode estar ameaçado por estar perto de uma pessoa que te oferece risco, então o teu corpo vai estar o tempo todo em estado de alerta para você se afastar dessa pessoa. Ou você pode ter um comportamento que está te ameaçando, por exemplo, você gasta demais. E dentro da nossa sociedade, gastar demais é um risco porque você pode ficar sem dinheiro para comer em algum momento. Então, se você está com esse comportamento que está te fazendo mal ou que está te ameaçando, todos os recursos do seu corpo vão estar ali te alertando que você corre risco para tentar fazer você solucionar esse problema. Ou pode ser que o teu corpo tenha que te alertar que você tem que suprir alguma necessidade física, por exemplo, comer para matar a sua fome, dormir para não ficar cansado, para poder se proteger de riscos diurnos. Quando você está inserido em uma família saudável e funcional, essas pessoas que fazem parte da família vão te ajudar a resolver todas essas inseguranças, uma por uma. E aí, enfim, quando você fica seguro, você tem espaço para transcender. Quem não consegue formar os vínculos e os relacionamentos para estar inserido em uma família se torna um marginal. Marginal, não naquele sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de que está à margem. A pessoa que está na margem, ela está na beiradinha ali, ela não está no centro. E essa pessoa, ela é mais vulnerável. E aí, se a gente pega a palavra no sentido que a gente usa hoje, o marginal é ou aquela pessoa que está à margem das leis e das regras, ou aquela pessoa que está excluída da sociedade. E essas pessoas geralmente são mais vulneráveis. Por quê? Porque elas não recebem as informações necessárias, às vezes, para se proteger. Às vezes, elas não têm as informações ali do grupo ao redor para falar que, ó, tem um perigo vindo, se cuida, se protege. Ó, se você colocar a mão aí, você pode levar um choque. Se ela não recebe essas informações por estar à margem, ela está mais vulnerável. Ou porque ela é vista com um certo receio pelas outras pessoas, justamente por não estar inserida em um grupo, não ter essa proteção. Às vezes, ela aparece como sendo uma pessoa que pode não proteger também. E aí, ela é mais atacada por este motivo. Ou ela está mais vulnerável porque ela tem menos condições de obter recursos para a sua própria sobrevivência. Por exemplo, para poder comer. Mas mesmo essas pessoas que estão à margem, elas têm ainda uma chance de encontrar a sua própria família. Se elas entram no grupo errado, elas podem entrar naquele grupo das pessoas que estão à margem das regras. Isso provavelmente vai prejudicar elas, prejudicar o seu comportamento e colocar elas cada vez mais em risco. Esses grupos que transpõem as regras, eles têm um grande risco de ficar presos para o resto da vida, eles têm um grande risco de vida em si. Então, não é um grupo que vai ser favorável para essas pessoas. Mas, se eles conseguem criar um vínculo com pessoas que eles possam chamar de família, mesmo sem ser de sangue, essa é uma chance, uma nova oportunidade para eles mudarem de comportamento ou para eles se inserirem em um grupo que vai ser mais saudável para eles. Eu tenho uma história incrível de uma amiga que mora no Rio que ilustra mais ou menos isso, essa possibilidade da gente se conectar com pessoas de uma maneira mais forte, mesmo que você não tenha uma frequência de ver a pessoa sempre e talvez isso trazer algum valor para si. Essa minha amiga, ela tem uma cachorrinha que ela adotou e ela é apaixonada por aquela cachorrinha e é uma vira-lata. E um dia, ela estava caminhando ali no Rio e ela passou por um morador de rua. E esse morador de rua tinha um filhotinho que era muito parecido com a cachorrinha dela. Então ela começou a conversar com ele e sempre que ela passava por aquele lugar, ela ficava trocando uma ideia com esse morador de rua. Até que um dia ela estava lá trocando uma ideia com o morador de rua, já era mais tarde, devia ser umas 8 horas da noite. E ela falou que ela começou a ouvir uns passos correndo rápido, só que ela estava numa esquina, então ela não conseguia ver quem estava correndo, que ela estava naquela esquina. De repente, surge um homem que parecia estar saindo da academia, estava com roupa de academia e ele estava com os punhos levantados e ele gritava para outra pessoa Vem, 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 vem! E aí ele vira e sai correndo. E logo em seguida surgem dois outros homens que pareciam estar drogados. E aí os dois começam a olhar para ela. E aí ela falou que ela paralisou, que ela travou na hora que ela estava morrendo de medo. E aí esse morador de rua, que conversava sempre com ela, olhou para os dois meninos e falou assim Ei, essa aí é minha irmã, hein! Ela conta que os dois meninos que estavam correndo olharam para ela e falaram assim Então vai para casa, moça, porque hoje eu estou com sangue nos olhos. Presta atenção nessa história. O morador de rua chamou ela de irmã e isso fez com que os outros dois respeitassem ela. Por quê? Porque o morador de rua considerou ela parte da sua família. E a gente vê ali no filme do Avatar que todo mundo tem parte ativa em proteger a família. Os pais educam os filhos, os pais passam responsabilidade para os filhos, os pais cobram muitas vezes os filhos para se protegerem mais, para se cuidarem mais. Eles cobram responsabilidade daquele que é rebelde não porque eles não gostam dele, mas porque eles querem manter aquele menino seguro. Mas chega um ponto do filme que quem protege os pais, quem ajuda eles a respirarem para eles se protegerem e conseguirem sair salvos ali do fundo das águas são os filhos. Então todo mundo ali tem papel ativo na família. A mãe, ela quer proteger, ela quer cuidar, mas quando ela precisa ela luta, ela briga. E o Spider é um exemplo de um membro que vem para a família a partir de outro lugar. Ele é o adotado ali dos avatares porque ele nem está no mesmo formato de corpo, né? Ele é de outra espécie e o corpo dele ainda é da outra espécie. Mas ele é aceito ali naquele ambiente. E eu vi algumas críticas falando que o comportamento dele é duvidoso porque você não entende em alguns momentos do filme em que lado ele está. Mas eu não concordo com essa crítica. Por quê? Porque eu percebo que ele se adapta muito fácil ao grupo que ele está. Então quando ele é pego ali pelos humanos, não é que ele está do lado dos humanos para fazer o mal. Mas enquanto os humanos não estão fazendo mal para os outros ou enquanto ele não está entendendo as reais intenções desses humanos, ele não ataca, ele não agride esse grupo. É uma certa ingenuidade. E às vezes a ingenuidade faz a gente se comportar mal por tabela. Mas quando ele percebe que os humanos eles vão agredir os avatares, que eles vão fazer mal para os outros, aí ele não se posiciona mais a favor desses humanos. Então eu não acho que o comportamento dele é duvidoso. Eu acho que ele se adapta. E no momento que ele salva o pai dele que fez tão mal para os outros avatares, eu continuo não achando que as intenções dele são ruins. Ele só não consegue ser igual ao pai dele, que é agredir e matar os outros. Ele não vai conseguir deixar alguém morrer ali na frente dele, sendo que ele poderia salvar uma vida, independente de qual vida seja. Então eu acredito que ele se torna como as Tucuns, que decidiram não praticar mais a violência e não revidar quem as agride. Por fim, o filme é sensacional em fazer a gente passar por uma esfera muito ampla de emoções. A gente participa da guerra ali, a gente fica tenso, a gente fica com raiva de alguns personagens, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso e quando eles chegam ali no universo dos mares, toda essa tensão se dissolve, a gente consegue viver um momento de paz, a gente consegue viver um momento de encantamento, que é trazido para a gente principalmente através do olhar da Kiri. Ela se encanta com aquele mundo de uma forma que mostra para a gente que a gente sempre tem algo bom disponível imediatamente para a gente. Dá para se maravilhar com pequenas coisas que estão ao seu redor, mesmo que você esteja passando por uma fase difícil, como no caso dela, era essa mudança para um universo totalmente diferente. Não foi à toa que eu escolhi falar sobre relacionamentos nas minhas redes sociais. Eu acredito que o relacionamento é o precursor da família e que não existe coisa mais importante para a gente valorizar quanto a família que a gente escolheu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. um beijo e 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 um beijo